Como o senhor interpreta o grande número de abstenções? Portanto, é uma afirmação clara da maioria dos membros dessa organização. Agora, a divisão existe, esse alto número de abstenções, ao lado dos votos que foram contrários à resolução, mostra que há uma divisão, que esse é um assunto que polariza enormemente os países aqui da região. E nós precisamos trabalhar para que, no espaço que se abre agora, a partir da votação, haja esforços diplomáticos, conduzidos pela organização dos Estados americanos, com vistas a encontrar uma saída política, funcional e pacífica para a crise da Venezuela. Faltaram cinco votos para os 24 que são necessários para iniciar o processo de suspensão da Venezuela. É possível obter esses cinco votos que faltaram? O processo se inicia agora, o processo previsto no artigo 20 e no artigo 21 da Carta. Agora, para a aplicação da sanção, que é a suspensão da Venezuela, aí sim seria necessário o 24. Como o senhor avaliou o resultado? Porque esse número de abstenções é um sinal positivo, negativo. Como o senhor avalia o placar final da votação? É isso. A maioria afirma a importância da democracia, afirma que o que aconteceu na Venezuela representa uma ruptura com os compromissos que a Venezuela assumiu quando subscreveu a Carta Democrática da Organização dos Estados Americanos, mas existe um número considerável de países que não acompanham esse entendimento. Portanto, nós temos uma organização que está bastante dividida em relação a esse assunto. Qual pode ser os próximos passos? Eu acho que agora vai ser buscar os 24 votos para a suspensão da Venezuela. Eu penso que o que nós devemos fazer é nos esforçarmos todos para que a situação na Venezuela se normalize, para que haja um programa, para que haja na Venezuela. Com licença aqui, aí eu me interrompo. O que nós devemos fazer é trabalhar para que haja realmente uma reconciliação na Venezuela, que haja um entendimento, que haja um diálogo que propicie o retorno à democracia. A votação de hoje pode... Tudo o que há de dizer, se isso não ocorrer, a Venezuela poderá ser suspensa. A aprovação de hoje pode ser entendida por Caracas como um incentivo para o diálogo? Pode ser entendida como um incentivo ao diálogo, pode ser em sentido como um sinal amarelo. É um sinal de que existe uma propensão majoritária, não é, no sentido de promover a sua suspensão. E eu espero que isso seja um sinal que faça com que as coisas se movam, que o governo que tem a maior responsabilidade possa, de boa fé, se entender com as oposições, possa levantar as sanções que pesam sobre muitos partidos e muitos líderes da oposição, possa libertar, efetivamente, todos os presos políticos, para que, com liberdade, possa haver um diálogo com o visto ao restabelecimento da democracia. Por isso, onde se tem um mês pra isso? Ou seja, isso vem falando há muito tempo. E nada aconteceu até agora. Qual seria o prazo limite aí? Aconteceram coisas. A pressão internacional é algo que tem uma função. Uma função de mostrar que o espaço de manobra do regime com essa característica diminui no plano internacional. Agora, efetivamente, a mudança de uma situação, ela deverá vir, só poderá vir, por iniciativa dos próprios brasileiros. A OEA pode fazer uma parte, mas o resultado final depende, efetivamente, da mobilização dos brasileiros. Os americanos querem votar a suspensão, eles disseram que gostariam muito que a Assembleia Extraordinária, que o voto e a suspensão, sejam convocados para daqui a duas semanas. O senhor acredita que os preparados eram para pedir? Não tenho essa avaliação. Ministro, o que fez mais para que alguns países do Caribe, que tradicionalmente se alinhavam à Venezuela, votassem, então, a favor dessa resolução agora? Foi o agravamento da situação ou foi a própria negociação dentro da OEA? É a evidência de que a crise política, a falta de liberdade, está levando à deterioração da situação econômica, à destruição do aparelho produtivo, à crise humanitária, à constatação daquilo que as pessoas de boa fé, ao observar, um país que está tegringolando, numa crise profunda, se chega a conclusão, se chega a essa. É preciso fazer alguma coisa para deter essa marcha. Agora, o que pode resolver efetivamente a crise da Venezuela, como eu disse, é a própria mobilização e a própria decisão dos venezuelanos. Obrigado, ministro. Obrigado. 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 Obrigado.